Meninas, meninas, como é que tá o andamento da nossa festa? Eu já falei com meus pais, tá a lista aqui de refrigerante, de comida, salgadinho, de tudo. É, eu também já falei com meus pais e eles me deixaram. Ai, tá tudo saindo conforme programado. Mas olha só, silêncio, segredo absoluto, hein? Claro, não vou contar pra ninguém. Eu também não, vai ficar muito presente. Ainda falta a Luluzinha chegar, que ela tá encomendando o bolo, hein? Sim. E a Luana tá sabendo? Claro que não, né? Ela tá sabendo, né? Ai, não pode nem falar o nome aqui na escola, hein? É verdade, é verdade. Tá, você tá anotando tudo no seu tablet? Tô, tá aqui, tá tudo com a listinha. Ela chegou, gente. Oi, tudo bem? Oi, Luana. Oi, gente, segredo. Você já tá aqui, você sempre costuma se atrasar. Segredo, segredo. Oi, oi, eu fiquei atrasada. Luana, como é que tá a programação da nossa festa? Festa? Que festa? Não, não tem festa nenhuma, não. Não tem festa nenhuma, não. Ela tá doida. Ih, Luana, desculpa. O que vocês estão falando? Nada, nada não. É, mas nada não, Luana. Nada, Luana. É um assunto nosso, tá bom? Você chegou depois. Mas eu só me invente vocês. Ah, mas dessa vez você não tá dentro da nossa reunião. Vamos subir. Vamos lá, Luana. Vamos lá, Luana. Vem, vem. Vem, vem, todo mundo. Vem. Cuidado. Viu? Tu quase falou. Desculpa, que eu cheguei depois. Eu não sabia. É, mas tem que tomar cuidado com a Luana. Ela não pode ficar sabendo. Ela não pode participar dessa nossa programação. Nossa, mas por que que me excluíram do nada? Por que que não tô me deixando participar dessa conversa? Que estranho. Elas sempre me contam tudo, todos os segredos. Será que elas estão fazendo algo contra mim? Não sei. Será que elas estão fazendo algo escondido e não querem que eu saiba? Ai, que estranho. Vou tentar falar com elas depois. Mas agora eu tenho que ir pra aula. Ai, foi por pouco. Mas olha, tá tudo correndo conforme o combinado. Sim, depois da aula a gente tem que terminar de resolver o bolo que você ficou no bolo. Sim, depois da aula. Sim, depois. Tá bom, tá bom. Então vamos pra aula. Vamos pra aula. Vamos. Pronto, ó. O bolo é de chocolate. Chocolate branco. Isso. Ai, que delícia. Depois da aula a gente pode se encontrar na praça. Que a gente fala dos balões, as cores. Nossa, foi incrível. Ai, eu já separei meu pijama. Que bom, eu também. Eu também já separei meu pijama. Muito lindo. Então depois da praça, hein? Hã? Elas ainda estão cochichando e nem me chamaram pra conversa. De novo? Ai, o que que tá acontecendo? Pior que não dá pra ouvir nada que elas estão falando, hein? Por que que elas estão me excluindo? Que estranho. Ah, então. Depois da praça. Vamos pra praça. Oi, Dedé. Oi, meninas. Beleza? O que que vocês estão falando aí? Não dá pra não, tá? É assunto de menina. Assunto de menina? Fala pra mim também, poxa. Não, a gente só vai pra praça. É só pra praça pra escolher o pijama. Vou embora, gente. Vamos, vamos. Tô indo, vamos, vamos. Nossa, que estranho. Oi. Oi, Luana. Tudo bem? Aham. Oi, Diogo. Então, você ouviu alguma coisa que as minhas amigas estavam falando? Não, eu acabei de chegar e elas estavam falando alguma coisa, só que elas falaram que eu ia continuar a conversa na praça, não sei, uma coisa dessas. Na praça? É. Você ouviu mais alguma coisa? Não, só ouvi isso. Eu acabei de chegar, eu tava no telefone, eu cheguei agora e não tô sabendo de nada. Até perguntei o que eu tava falando, mas eu não sei. Você só ouviu isso? Só ouvi isso, que elas estão continuando a conversa na praça, entendeu? Tá bom, entendi. Na praça mesmo? Na central? É, lá perto do chefarim da fonte, sabe? Aham, tá bom, então. Agora eu vou ter que ir, valeu. Tchau. Então, quer dizer que elas vão falar coisas na praça, né? Não tem que estar me mandando mensagem nessa hora, hein? Deve ser meus pais. Mas eu vou lá na praça primeiro, antes de voltar pra casa. Atenção, meninas. Eu quero saber, salgados ok, pijamas, já definimos as cores e o bolo. Sim, já definimos o prefinido. Tá tudo certo, o bolo é de chocolate branco. Tá, quem ficou responsável pelos balões? Eu. Ué. Pode ser as duas. Tá bom, tá bom. Então as duas. Sim, porque tem que ficar bem bonito. Deixa comigo e eu vou comprar tudo bem bonitinho. E a música? Quem vai fazer a playlist? Ah, eu já tenho muito legal no meu celular. Ó, tá bom. Hum, o que que elas tão falando ali, todas reunidas? Não dá pra ouvir nada. Elas tão falando muito baixo, hein? Eu vou ter que me aproximar. É, eu vou ter que me aproximar. Por que que elas tão me excluindo nem me chamando pra essa conversa de novo? Será que elas não querem mais ser minhas amigas? Vamos lá. Ai, vai ficar o máximo, gente. Vai ficar incrível. A nossa festa do pijama vai ser o máximo, gente. É verdade. Nossa festa é incrível. É, eu vou ter um monte de atrás dos pijamas. Já vai levar... Hã? O que vocês tão falando? De que vocês tão falando aí sozinha sem nem me chamar pra conversa? Vocês não são as minhas amigas, é isso? O que vocês tão falando de festa do pijama, hein? Hã? Luana? Me expliquem agora. Luana, você tava ouvindo nossa conversa? O que você tava fazendo aqui? Entromedida. Luana, a nossa conversa era particular. Você não tem que ficar ouvindo escondido. Isso é feio. É, não é pra você ouvir a nossa conversa. Mas por que vocês não me chamaram, então? É porque... É coisa nossa. É coisa nossa, ué. Mas eu sou amiga de vocês. É, mas é porque dessa vez não tem lugar pra você, entendeu? É, não dá pra você ir. Como assim não tem como eu ir? Amiga, entende. Você dessa vez tá fora. Então vocês não querem mais que eu seja amiguinha de vocês, é isso? É, bem, é que se você quiser levar desse jeito... Olha, então tá bom. Eu não sou mais amiga de vocês, então já que é isso que vocês querem, né? Então tchau, eu vou embora. Um dia você vai entender. Não vou nada, tchau. Tchau, tchau. Na próxima você vem. Ai, que pedia, tadinha. Me dá uma pena também. Mas olha só, por outro lado, tá tudo dando certo. Ela não vai aparecer na festa por enquanto. Ela não tá desconfiando de nada. Ela desconfia. Ela nem pensa. Ai, mas dá uma peninha. Ela é tão nossa amiga, né? Sim, ela ficou meio chateada, mas depois ela vai entender. Com certeza, isso passa, gente. Isso passa. Ela vai compreender aí, então. Vai dar tudo certo na sua festa, vai ser um sucesso. Vai ser uma festa épica. Vai ser melhor dia dos pijamas. Não atrasem, hein? Não atraso. Chute, 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 soco. Vai, 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 vai. Consegui. O que você tá fazendo aqui, Luana? Por que você tá com essa carinha? Olá, Luana. Oi, Diogo. Tudo bem? Então, eu queria te perguntar uma coisa. Você sabe alguma coisa das festas de pijama, das meninas, das minhas amigas que falaram hoje? Ah, não sei não. Não tô sabendo muita coisa não. Você quer tomar outro sorvete comigo? Não. É porque eu fui lá na praça ouvir a conversa delas. Sim. E elas tão falando sobre uma festa do pijama. Deixa eu ver aqui. Ah, realmente. Eu tô vendo aqui. Elas tão organizando. É pra hoje. Uma festa do pijama hoje. Uma festa do pijama hoje. Elas nem me chamaram. Não te chamaram? Não, elas não me chamaram. E agora? O que você acha que a gente deve fazer, hein? Já sei. Eu tive uma ideia. Eu também tive uma ideia. Então fala. Olha, o que você acha da gente chegar lá à noite, na hora da festa do pijama e tentar invadir a festa do pijama? Boa ideia. Olha. Sim. Eu tinha pensado a mesma coisa. Boa. Então, olha só. Esteja preparada às 9 horas da noite e bota o seu melhor pijama, tá? Que eu vou botar o meu também. É uma festa de pijama. Olha, eu vou ir lá na tua casa e a gente vai juntos pra festa, tá? Combinado. Leva a sua bicicleta que eu vou de bicicleta também. Tá bom, então. A gente pode ir juntos de bike, valeu? Aham, valeu. Tchau. Tchau. E agora? Deu tudo certo. Deixa eu ver aqui. Sim, sim. Tudo certo. Beleza. Tá marcado, então. 9 horas. Eu vou levar ela. Vai ser uma grande surpresa pra ela. Que beleza. Deu tudo certo. Vamos jogar. Pronto. Já cheguei aqui. 9 horas. Cheguei na hora certinha. Elas vão ver agora. Vou descobrir tudo que elas estão falando sobre mim ou sobre essa festa surpresa aí. Oi, Luana. Você tá bonita. Oi. Você ainda tá triste, né? É, vamos logo. Melhor nós irmos logo. Tá bom. Você gostou do meu pijama? É. Daqui a fita na cabeça com gorro. Parece um índio. Vamos lá. Eu vou pegar minha bike. Pera aí. Já volto. Tá. Pronto. Já voltei. Vambora? Vamos. Olha, tenta me acompanhar. Tá bom. Eu vou estar na sua frente. Nossa, o meu pneu tá quase vazio, mas eu cheguei primeiro que você, viu só? Não, foi porque eu deixei. Olha lá. Vamos tentar olhar se tem elas ou não lá. Eu acho que tem certeza. Olha lá ela. É. Olha, a porta tá trancada. Não dá nem pra entrar. Nossa, elas já estão se divertindo sem mim. Elas não falaram tudo sem mim. É verdade, mas eu tenho uma ideia. Eu vou pegar uma escada aqui, aí a gente tenta pular aqui pelo segundo andar. Certamente a escada deve dar pra gente chegar até o segundo andar. Tá bom, então coloca. Olha, vê nas minhas costas. Qualquer coisa você pula e eu depois dou um jeito. Você abre a porta pra mim se você conseguir entrar, tá? Tá bom, vai. Vamos lá, vamos lá. Sobe. Se segura em mim, se segura. Tá bom, tô segurando. Deu altura? Não. E agora? Não, também não. Agora? Também não. Pula também. Não dá. Ai, meu Deus. Ai, vai, vai. Ai. Au. Ai. Eu não consigo. Ai. Ai. E você também caiu. Ai, minhas costas. Tá tudo bem? Pera aí, eu já sei. Eu tenho uma outra ideia. Qual ideia? Eu vou vir por aqui, pelo mundo. Por onde? Vem cá. Tá. Coloca a escada aqui e pula. Vem. Boa ideia. Até que você foi bem inteligente, hein? Eu sou inteligente. Será que a porta dos fundos tá aberta? Tá aberta. Gente, vocês ouviram isso? Eu ouvi. Eu acho que é o sensor da garagem, hein? É verdade. Eles devem já ter chegado. Eu não acredito. Será que é ela? É ela e ele, certeza. Também tenho certeza. Então vamos nos preparar. Vamos engenhar os balões. Sim, pega os balões. Eu quero colorir. Rápido, rápido. Vamos, vamos. É o meu balão. Vem. Eu colorizo. Vai, vai, vai. Cadê o bongo? Tá pronto? Tá prontíssimo. Olha lá. Ei, abrimos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos quietinho. Ei, vocês. Oi, vocês. O que vocês estão fazendo aí em cima? Parabéns. Muito bonito, né? Grandes amigas. Olha só. Surpresa. Feliz aniversário, Luana. Feliz aniversário. Vem aqui na sua festa surpresa. Sim, aqui o bolo que eu não me enrolou. É de pijama pra você, amiga. É verdade. Feliz aniversário, amigas, pra você. Gostou da surpresa? Luana, me desculpa. Me desculpa, Luana. Eu também sabia de tudo, mas era uma grande surpresa. Como assim? Como assim? Então isso tudo era pra mim? Até você sabia. Vem pra festa. Gente, olha só o seu bolo lindo. Mostra pra ela. Vem se é de chocolate branco, que ela adora. Sim, dá pra ela. Dá pra ela. É o que eu mais gosto. Toma aqui, amiga. Isso aqui é pra você. Foi a gente que encomendou. Isso, só pra ver ela. Pronto. Gente, eu tô muito feliz. Muito obrigada. Eu pensei que vocês não eram mais minhas amigas. E estavam falando coisas atrás de mim. Pelas minhas costas. Claro que não. Isso é tudo pra você. Vamos descer, gente. Meninas, olha só. Mas não era uma festa só pra meninas? É, por que o Diogo tá aqui? Ele tá filmando gente, hein? Vocês acham que tem que mandar ele embora? Vamos fazer uma votação. Expulsar o Diogo ou não? Eu acho que era só pra menina. Ah, elas estão falando comigo? De mim? Que vão me expulsar daqui? Só porque é uma festa de pijama pra meninas? Ei, meninas. Eu também sou amigo de vocês, poxa. Olha só, Diogo. Olha, Diogo. Essa festa é pra menina, mãe. É, a gente fez uma votação. E decidimos que você pode ficar. Só porque você é nosso amigo. É, porque pode ficar, Diogo. É sério isso? Sim, porque você ajudou. Ah, muito obrigado. Eu sabia que vocês não iriam me expulsar, amigas. Eu tô muito feliz por participar dessa festa também. Então vamos dançar, né? Vamos dançar. A festa da Luana. A gente tá bombando de brindes. Uhul. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. E tchau. Like, galerinha ou like, meus inscritos? Like, galerinha ou like, meus inscritos? Oh, yeah! Um beijo pros inscritos que participaram e pros inscritos que estão assistindo. Uhul. Like, like, like. Com a família Nana, você se encontra. E juntos somos só diversão. Então vem, 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 naninhos.